Hoje eu quero uma cerveja, um maço de cigarro Vou sair pra rua, vou pegar meu carro Só por um momento, mas vou te esquecer Eu vou parar em qualquer canto, eu vou de bar em bar Não ligo mais pro que possam falar Só por um segundo, mas vou te esquecer Essa história já foi muito longe Eu não posso mais sofrer assim Eu preciso esquecer você e lembrar mais de mim Você, você não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo Seu nome eu já gravei no coração Você, você brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão É difícil arrancar você do coração Eu já fumei todo cigarro, eu já bebi demais Onde parei meu carro, eu nem me lembro mais E nem por um segundo eu pude te esquecer Essa noite Essa noite não valeu pra nada Minha dor parece não ter O que eu fiz O que eu fiz foi lembrar de você E esquecer de mim Você, você não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo Eu não te quero pra ser seu amigo Seu nome eu já gravei no coração Você, você, você brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão Tá difícil arrancar você do coração Tá difícil arrancar você do coração Hummm